O cálculo da aposentadoria passou por mudanças em junho do ano passado e muita gente ainda tem dúvidas. Pela nova lei, o segurado que preencher o requisito para se aposentar por tempo de contribuição poderá abrir mão do fator previdenciário e optar por outra fórmula de cálculo. Toda novidade pega a gente de surpresa, né? Ainda mais quando ela atinge em cheio o nosso bolso. Não à toa, isso aconteceu também com o novo cálculo da aposentadoria, que está em vigor desde junho. Você sabe o que significa a fórmula 85-95? Não, na verdade não. Inclusive nem ouvi falar, está muito na mídia, mas não sei. Eu acho que é a idade, mas a contribuição, o tempo de contribuição, que vai ter que dar 85 a 95 anos. Funciona assim, 85 é a quantidade de pontos que as mulheres devem ter pela soma do tempo de contribuição à previdência e da idade, para se aposentar com um valor integral. Para os homens, a soma deve dar 95. Por exemplo, a dona Maria, que contribuiu para a previdência por 30 anos, precisa ter no mínimo 55 anos de idade para dar entrada no pedido de aposentadoria. O seu Antônio, que contribuiu por 35 anos, precisa ter pelo menos 60 anos. Essa fórmula é progressiva. A 85-95 vale até 2018. Em 2019, passa a ser de 86-96. Ano a ano, essa soma aumenta em um ponto, para homens e mulheres. É como se fosse uma escadinha, até chegar a 2027, quando a soma deverá ser de 90 para as mulheres e de 100 para os homens. É importante que as pessoas saibam que elas podem continuar fazendo uma opção por continuar trabalhando para além do 85-95 e se beneficiarem do que a gente chama de fator positivo, que é aquela situação em que o fator previdenciário, ao invés de reduzir o valor do benefício, aumenta ainda mais o valor do benefício. E isso é alcançado para pessoas que conseguiram contribuir durante muitos anos para a previdência e que esperam para fazer o pedido da sua aposentadoria quando tem uma idade ainda mais avançada. E, nesse caso, a aposentadoria não será nem integral. Ela será superior à sua média de contribuições como um prêmio por ela ter esperado ainda mais por requerer a sua aposentadoria. O novo cálculo vale apenas para as aposentadorias por tempo de contribuição. Outras formas, como a por invalidez, por exemplo, não são atingidas. Nesse caso, vale outro entendimento firmado pela primeira sessão do STJ. Caso tenha período intercalado de trabalho com incapacidade, ou seja, aquele segurado que estava trabalhando, ficou incapacitado, voltou a trabalhar, ficou incapacitado e culminou, por exemplo, numa aposentadoria por invalidez, aplica-se a regra do artigo 29, parágrafo 5º, na qual tem que se pegar todas as contribuições, inclusive naqueles meses em que ele recebeu o auxílio-doença, deve ser considerado o salário de benefício dele, ou seja, o que ele recebeu da previdência durante aquele período de auxílio-doença. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti